Estamos em frente à Câmara Municipal de Sintra, onde o Sr. Ildefonso continua com o cartaz que diz em breve que estarei escrito. O cartaz diz em breve que estarei escrito. Porquê que ele não está escrito agora? Porque ontem destruíram os cartazes que tinha, destruíram o banho, e pronto, não tive tempo de pintar e também não estou com disposição. Isto está a cabo de mim. Já a cabo de sim, eu acredito. Este senhor tem a coragem de estar há muitos dias, há 300 dias já, há 11 meses. Há 11 meses que está em frente à Câmara em protesto, porque este senhor, além de doente oncológico, ficou sem trabalho e é novo demais para se reformar e velho demais para lhe darem emprego. Porque ele quer trabalhar, se lhe der emprego, como é evidente, porque a doença oncológica não faz com que não possa trabalhar. Este senhor deixou de pagar a renda, foi despejado e pede ajuda à Câmara. Há 11 meses que está aqui a pedir ajuda à Câmara. E esta Câmara, dirigida por Basilio Horta e Rui Preira, a ajuda que lhe tem dado é puxá-lo daqui para fora, para que os turistas não o vejam seguramente. É empurrá-lo daqui para fora. É destruir-lhe os cartazes. É usar a Polícia Municipal, cujos membros, cujos membros, não são todos maus, a grande maioria é boa gente, porque eu sei e conheço alguns. Mas usar a Polícia Municipal como guarda pretoriana para tirar daqui este senhor, que o senhor Presidente não gosta de ver. Ali à porta, ali à porta, está estacionado um Mercedes de topo de gama, comprado com o dinheiro dos munícipes. E que este senhor que está aqui como Presidente de Câmara, trazido para cá pelo Partido Socialista, o Dr. Basilio Horta, por quem eu tenho um profundo desprezo, como todos os portugueses devem ter desprezo pelos políticos que não prestam e que servem nos seus cargos para ter mordomias, o dinheiro que está ali empatado naquele carro, certamente que dava para resolver o problema deste senhor e de muitos outros neste Conselho. Só que é esta a política que existe em Sintra, política trazida para aqui pelo Partido Socialista. É preciso dizer isto, pelo Partido Socialista. Eu que sou dessa área e que tenho bons amigos do Partido Socialista, começo a ter um profundo desprezo porque estes senhores andam a fazer. Aqui fica um apelo aos Sintrenses. Este senhor não pode continuar aqui sozinho. De vez em quando passem por aqui, apoiam-no, gravem-no, ponham-no nas redes sociais. Tudo o que puderem fazer é bom para ele, mas é fundamentalmente bom para os Sintrenses, porque se mascara aqueles que ali estão dentro. Aqueles que ali estão dentro, o seu Presidente de Câmara, o seu Vice-Presidente e mais algumas pessoas que andam à volta a fazer pela vidinha. Porque esta gente o que faz é pela vidinha, não é para a vidinha dos outros. Este é o perigo de não termos eleito um Presidente da Terra. Porque é para isso que o poder municipal existe. Foi para dar poder aos Conselhos. E o que acontece aqui é que elegeram um Presidente que não é da Terra. E agora, vê-se o que é que está a acontecer. Está aqui um homem, há 11 meses, numa Câmara que tem perto de 170 milhões de euros no banco e este problema não consegue ser resolvido. Porquê? Porque esse forasteiro chamado Basílio Horta, que veio para aqui como Presidente de Câmara, não veio para aqui para resolver os problemas de Sintrenses. Veio para aqui para resolver o problema de outras pessoas. Eu lembro aqui o caso do mais três zeros, menos três zeros. Será que já foi esclarecido? Eu lembro-me que há autarcas do Partido Socialista que estão neste momento a ser julgados em tribunal. E este senhor está aqui para resolver o problema e não resolvem. Esta gente tem que ser toda desmascarada. E os Sintrenses não podem ter medo, nem podem ter respeito por esta gente. Devem ter por eles um profundo desprezo. Está aqui o primeiro Sintrense que aqui vem publicamente dizer que tenho para as pessoas que ali estão dentro, Presidente, Vice-Presidente, etc., um profundo desprezo porque não resolvem este problema. Convido outros Sintrenses e apelo a que venham aqui. Gravem, ponham nas redes sociais. Isto tem que alargar. Isto tem que alargar. Não podemos continuar a deixar que esta gente ande aqui a usar as mordomias. São estangas. Não se candidataram para resolver o problema de povo nenhum. São estangas. E os Sintrenses têm que acordar. O resultado de terem eleito um forasteiro trazido para aqui por um partido está à vista. Pensem nisto. E cada vez que aqui pensarem, veem aqui um resistente. Mais, eu estou-me a marimbar para aqueles que aqui puseram comentários do género. Eu também queria uma casa a boro, etc., etc. Trocavam a vossa vida pela vida deste senhor. Trocavam os vossos problemas pelos problemas deste senhor. Se trocavam, troquem. É um desafio que eu vos deixo. E aqui fica.